Isso é roda cultural, bota fogo em nossa gangue, o que que vocês querem ver? Solta DJ Neves! A gente tá brava. Tá ligado. Quero ver fazer fogo baixo não. Quero levantar a mão, não passou desodorante. E quando eu virar o ouvinte vem da energia. Mano. Uou, 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 uou. Aí, 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 aí. Esse é o look que eu sigo de marola. Você tá ligado no beat, não desenrola. Olha só, moleque, cê não vai pedir esmola. Mas eu tenho sapato parece com um quadro de escola. Branco e desenhado, aquilo improvisado. Eu vou ter que gastar na base do versado. O beat do lobe espoja aqui nesse desejo. Tô espancando a filha do seu sirigueso. Aí. Eu vou te gastar. O bagulho é sério, sabe que eu vou marolar. Cê tá ligado, mulher, que eu faço no FII. Cê faliu a fábrica do Alvão, meu de siri. Aí. Eu vou gastando. Você tá ligado que hoje eu vou marolando. Olha só, moleque, no tatame, tu mergulhou na frente do biquíni e causou um tsunami. Aí. Na verdade, eu vou explicar. Você tá ligado que eu vou ter que marolar. Olha só, moleque, eu vou ter que explicar. Agora, rodinha, cê parece até acende depois de emberar. Licença, paixão, pata-fogo. Vem, 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 vem. Matar ele. Uou, 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 uou. Sabe até pro meu mano, Bart, que tá na plata. Sabe que meu mano, a ideia é mais pesada. Falhei de Bart, de Simpsom. Tá vendo, calma, que eu te explico na improvisada. Porque o meu tênis é um quadro de escola. Escreve cinquenta vezes, não devo usar decorada, otário. Entende o teu sanguinário. Fazendo sempre a rima, tu sabe, nunca o contrário. Por isso que você é hilário. Defenda do biquíni, é tua mente que tá presa no aquário. Venga, tu sabe que você tenta. Só que contra o look, meu mano, tu não sustenta. Olha, tá vendo, meu mano, que tu é esquisito. Tu é o peixinho do Nemo que nada contra o vidro. Burro, tá vendo que eu dou um burro. Tu tenta contra o look que não vai ter o sussurro. Tá vendo que eu faço meu frico. Eu adoro e te adoro. Mas você se esqueceu que é seu MC. Por isso que não dá, na Nemo ou na. Aí, desculpa, Jamal, pra tu não dar. Segundo round, 45 segundos, Ruto B. Mano, mano. Look, que veio lá da zona norte. Roda de Vinícius a Bielsa pra fazer o freestyle que é o bicho. Eu posso fazer um hambúrguer de siri. Só que no teu coco que parece um fubalde de lixo. Aí é foda, fala tudo que me dá na telha. Entendi que o pastor hoje se cuba as ovelha. Mano, entendi, dá na telha. Teu primo do Lula, moscurusco, esqueceu de fazer sobrancelha. Mano, é isso que tu tenta. Tá vendo, não dá. Look, vai te matar. Aê, tá vendo, tu deu caô. Tu é a mulher do Plankton. Travou o sistema, o computador. Não dá pra tu, que tu é um lixo. Tá vendo que eu faço freestyle, não é moleque. Posso farir o hambúrguer de siri. Laricando o McDonald's. Eu te mato, ainda tô Mac. Viu que pra você não dá? Vixe, vixe. Eu vou no Mac até o Macfix. Só que você vê que tu é a boa. Aproveita que é daqui o fight tá de uma e vem pôntilar em dobro. Mano, mano. Aí, aí, aí. Mano, mano. Mano, mano, mano. Ele falou de Simpson aqui nesse caminho. Por que que rasparam o cabelo do cara dos quadrinhos? Aê. Eu vou ter que te gastar. Você tá ligado que eu vou marolar. Eu sou o Lula Molusco e tá de marola. Senhora Puff, na hora de voltar pra autoescola. Aê. Você se fudeu. Você tá ligado que na rima cê perdeu. De Simpson, eu não sou da Shield. Tua barriga não é a cúpula que cumpriu o Springfield. Aê. Então vai se fuder. O bagulho é muito sério e eu vou amassar você. Tipo assim, de mansinho, tá gordinho. Tá parecendo o Homer no episódio de Halloween. Aê. Que ali ficou gigante. Você tá ligado que eu vou rimando aqui no instante. Gordinho assim, perdeu a linha. É o bonequinho lá do... Caminha. É o bonequinho que caminha. Esse é o bonequinho da propaganda do lado da Rausquinha. Aê. Você perdeu nessa batalha. A gordinho, feio, horroroso, você comete falha. Tem, tem, tem. Aê, batalha é foda. Faz barulho pra essa batalha aí. Antes de tudo, seu Neurosa, rapaziada. Valeu, mano. Parabéns aos dois. Mas só um passará a princípio. Vamos que vamos. Rapaziada. Jamal, Luke. Começar pelo Jamal. Só que achou que meu mano Jamal mandou melhor. Levanta a mão e faz barulho e bota fogo. Só que achou que meu mano Luke mandou melhor. Levanta a mão e faz barulho e bota fogo. Barulho pra Jamal. Barulho pra Luke. Deu Luke sem sombra de dúvida. Parabéns. Parabéns, barulho.